E então foi um bocadinho inspirado neste destaque que eu fiz este cantor que tinha uma música uma música muito bonita que era assim Tony meu nome é Tony Silva sou grande criador dei toda a música a rock foi de resto o meu primeiro grande desgosto quando me disseram ah mas há uma música muito parecida mentira é completamente diferente mas eu acho que é má vontade contra os Tonys não é? má vontade já que o Tony e o Carreira tentaram fazer a mesma coisa mas o maior desgosto apesar de tudo do Tony Silva quando ele soube que Claude François o Palanca e o Sinatra se tinham junto para lhe roubar aquele que foi um dos seus maiores sucessos que se chama Marbet em inglês a minha maneira a minha maneira ando e eu valendo a minhaícia